O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo governo federal em agosto, prevê investimentos de R$ 1,7 trilhão até 2026. Entre as obras previstas está a construção da ponte Brasil-Bolívia. Infraestrutura é uma reivindicação antiga de brasileiros e bolivianos que vivem na região de fronteira entre Rondônia e o departamento de Beni, na Bolívia. A licitação para a construção da ponte foi lançada hoje em Brasília. A ponte binacional, que será construída sobre o rio Mamoré, vai ligar as cidades de Guajaramirim, em Rondônia, e Guajaramirim, na Bolívia. Além do desenvolvimento da região, a obra vai permitir o acesso terrestre do Brasil ao Oceano Pacífico. A ponte terá 1.200 metros de extensão e tem valor estimado em cerca de 430 milhões de reais. As obras estão previstas para começar em 2025 e deverão estar concluídas em 2027. A expectativa é que sejam gerados quase 4.500 empregos diretos e indiretos. A obra vai completar o complexo que conta com uma unidade de fiscalização aduaneira e infraestrutura portuária para o transporte de cargas e de passageiros. Por telefone, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, participou da cerimônia de lançamento da licitação e falou que a ponte vai levar desenvolvimento para todo o Estado. Segundo o ministro de Obras Públicas da Bolívia, a obra vai estreitar ainda mais os laços entre os dois países. O ministro dos Transportes, Renan Filho, concordou com o colega boliviano e acrescentou que o complexo também vai facilitar a exportação de produtos brasileiros para todo o mundo. Nós vamos poder, por meio do norte do país, conectar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, por meio dessa ligação entre o Estado de Rondônia e o Estado do Beni, na Bolívia.